Olá, olá! Hoje o assunto é literalmente sujeira. Vamos falar como usa isso aqui e pra quando que você vai precisar disso na sua viagem de treino. Agora eu vou jogar pedra, ok? Agora eu vou fazer o primeiro passo que você tem que lembrar é que quando esse carrinho está cheio, ele fica muito pesado. Então talvez você tenha que conectar ele no seu carro e levar ele então até o dump station, o lugar onde você vai tirar toda aquela água. O próximo detalhe muito importante é você lembrar que esse carrinho não foi feito para carregar o que eles chamam de black tank, que são o número 1 e o número 2. Esse foi feito para usar nos grey tanks. O que que são? São a água do chuveiro, a água da torneira e é para isso que serve esses carrinhos. O processo na verdade... O processo na verdade ele é bem simples e bem e... Oh meu Deus! O processo na verdade ele não é nojento, ele é até higiênico porque você não está lidando com o número 1 e o número 2 que as pessoas fazem no banheiro e você está lidando com a água do chuveiro e a água da torneira. De qualquer maneira... 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 É importante ter luvas quando você chega no dump station. Dump... 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 Station... Dump... Dump... Station... Como é que é o processo, Zach? Abre a alavanca... Abre a alavanca... Abre a alavanca... Deixa sair toda a água... Água... E daí... Daí o tanque... E fica até o cocô fedido... Ele sai... Pela água... Isso mesmo... Existem mais ou menos umas 4 tamanhos diferentes... Esse é o terceiro maior... Existem 4... Tem 28 galões... Eu vou colocar o número em litros... E... Dependendo do tamanho do seu trailer... Quantas pessoas você está viajando... Dentro do seu trailer... Se vai precisar de um maior ou menor... E qual a frequência... Depende muito... Quanto de água que você usa... Então a gente consegue passar... Eu diria que uns 5, 6 dias... Sem precisar esvaziar o tanque... Geralmente nos dump stations... Tem essa mangueira... Que você conecta no seu carrinho... E tem um dispositivo interno... Que ele vai spray... Toda aquela água... Para dar uma limpada no seu carrinho... Você consegue... Aí despejar essa água... E limpar o seu carrinho internamente... E depois que foi esvaziado... O seu... Esse carrinho... Você simplesmente... Fecha todas as válvulas... Todos os dispositivos... Conecta no seu carro... E volta pra casa... E esse... E esse é o vídeo do carrinho pessoal... Esse é o vídeo do carrinho... Que... 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 Então é isso aí pessoal... Até o próximo... A gente se vê... Depois... O que que serve isso? Para... Para fazer fogueira... Para levar na fogueira hoje? Sim... Olha... Eu vou fazer fogueira hoje... Eu devo... Fogueira hoje? Vamos lá... É bom. Assemble a gente vai... Woooo! You're fast! Micai ai... I get too drunk and too scared.